Não é atoa que Deus da Guerra foi um dos melhores jogos já feitos para console. Eu lembro que na primeira vez que eu vi alguém jogando nesse jogo, era uma criança de 13 anos abismada com um porradeiro de Good of War. Esse jogo era a tristeza de muitos donos de Lan House, porque toda vez que alguém zerava o jogo, podia dar adeus ao controle do PS2. O botão quadrado e triângulo sofria aos montes na mão da galera que jogava Deus da Guerra na Lan House. O jogo praticamente se resumia a sentar o dedo no botão quadrado e triângulo e descer o porradeiro em qualquer monstro que aparecesse no seu caminho. Mas este vídeo não é um vídeo resumindo o quanto Deus da Guerra é foda. Esse vídeo é um vídeo mostrando se ele realmente roda em um PC fraco sem placa de vídeo, tá? Especificamente nos drives X4500, que é o meu caso, que é o meu, ou 4500M, que é encontrado em notebook. Esse meu é encontrado em desktop de mesa, o G41-X4500. E vamos deixar de enrolação e partir para o teste. Olha aí galera, estou rodando aqui o Deus da Guerra no meu PC fraco, tá? Lembrando que é o Deus da Guerra do PS1, tá? Eu estou rodando na resolução 512x448. O FPS chega a bater 51 FPS sem gravar. Mas gravando, ó, eu tive uma perda de 5 a 8 FPS. Não está rodando aqui a 46 FPS. Bora ver como é que está rodando aqui no PC fraco. É, GMA-X4500, está G41. Os deuses do Olympus me abandonaram. Olha, está dando uns bugs ali no rosto do Kratos, ali, ó. Cara, o Kratos parece uma parede, ó. Toma o olho do peito ao lado do cara. Olha, está dando uns... Um negócio no áudio. Está com o áudio um pouco bugado. É até um pouco irritante. Mas bora ver se roda, né? Talvez dê para rodar, assim, com o áudio bem baixo. Mas está jogável, tá? Bora ver aqui. Eu acho que em lugar... Ah, velho. Deixa eu pegar ele. Pega esse cara aqui, ó. Toma! Ai! Olha, essa tela preta que piscou foi a cutscene, tá? Eles acabaram tirado. A cutscene do jogo, pra... Toma! Vai, coitça! Ó. Olha, aqui dentro já tirou... Ó, você percebeu que aqui dentro, ó. Eu abri aquela parte ali. Aqui dentro saiu... Aquela zoadinha chata de chuviscado saiu. Tá jogável o jogo. Tá jogável. Sem gravar, eu acredito que está jogável. Tá rodando aqui os... Porque é para o jogo rodar a... É... A 55, a 60 FPS. Para ficar bem de boa mesmo. Tá rodando aqui, ó. Os 47 FPS, como vocês podem ver. Tá jogável, galera. Agora só esse som que tá meio chato. Sem gravar, com certeza, roda bem de boa. Eita, véi. Eita, véi. Vem, vem. Hum. Ó, tô rodando bem de boa aqui. Ah, colenado. Ah, véi. Caraca, que bicho chato doido. Beleza. O jogo tá rogável. O que tá um pouco chato. Passar desse bicho aqui, ó. Olha, véi. Que isso aqui passa do bichão, hein. O bicho é brabo demais, velho. Ó, como vocês podem ver, o jogo tá dando umas piscadas aqui, ó. Aquele barulho do som, de chiado. Tá menos frequente. Sem gravar, eu percebi que ele fica bem pouco. Esse chiadinho é... Tipo, de vez em quando ele fica dando. E gravando ele fica assim, tá. Porque eu também tô gravando com o bando de can, tá, galera. Tô gravando na área da janela. Nenhum modo de jogo eu tô usando. Mas eu acredito que sem gravar tá bastante jogável. Aliás, até... Eu testei sem gravar e achei melhor do que tá assim agora gravando. Eita. Sai foda, meu irmão. Toma. Toma. Ó o bicho aí. Jamais, meu, velho. Tá, 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 tá. Ah, é isso aí? Já, eu estou lá, hein? Toma Olha aí, é isso aí, eu fiz essa gameplay rápida só pra você ver que Olha, o jogo que tá jogado, na minha opinião, tá sem gravar, tá? Tô mostrando aqui pra vocês gravando e tô gravando com o Bandcamp, tá? Não tô usando o modo do jogo do Bandcamp, tô usando o modo... Captura de janela do Bandcamp Então eu tô mostrando aqui a área do jogo e o FPS e tal aqui E se você quiser que eu faça um vídeo sobre como jogar o Good of War no seu PC Comenta aí embaixo que no próximo vídeo eu vou estar trazendo aí um tutorial, beleza? Então valeu, falou, aquele forte abraço, é nóis Fiquem na paz, hein?